Sou viajante E esperança E não me canso de ficar na fila e esperar Se tem barreira, pulso a bozina Pois se assim não deu pra mim uma carga de dor Sou caminhoneiro, tenho a estrada na palma da mão Mas no amor transporto só desilusão Destino meu Por que judia tanto assim de mim? Pois já paguei Até eu juro que a vida cobrou de mim Sou viajante da madrugada Com as estrelas fiz estradas pro meu caminhão passar Levando sonho e esperança E não me canso de ficar na fila e esperar Se tem barreira, pulso a bozina Pois se assim não deu pra mim uma carga de dor Sou caminhoneiro, tenho a estrada na palma da mão Mas no amor transporto só desilusão Destino meu Por que judia tanto assim de mim? Pois já paguei Até eu juro que a vida cobrou de mim Caí da cama Tava sonhando com você Matando o desejo Roubando teus beijos Brincando de lua, de mel Caí da cama Tava envolvido nos teus braços Eu tava te amando Eu tava sonhando Que tava no céu Caí da cama Tava morrendo de paixão Ai que noite louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Batia forte o coração Ai que noite louca Eu beijava alucinado Agarrado no colchão Caí da cama Caí da cama Tava sonhando com você Matando o desejo Roubando teus beijos Brincando de lua, de mel Caí da cama Tava envolvido nos teus braços Eu tava te amando Eu tava sonhando Que tava no céu Caí da cama Tava morrendo de paixão Ai que noite louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Batia forte o coração Batia forte o coração Ai que noite louca Eu beijava alucinado Agarrado no colchão Caí da cama Tava morrendo de paixão Ai que noite louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama E aí A volta A volta Obrigado.